E aí, carinho! Vai lá pra cá, assim, que você quer? Olha ali, ó. Isso! Limpe! É bom do que não era, tá? Prestei até ela aqui, ó. Aí, ó. Felipão, velho! Furou o pneu. Furamos o pneu. Furou! Bah, velho! Levou uma pedra? Aí, ó. Lucro de pescaria. Não é cross isso aqui? Não. Os pneus, não. Ah, que azar! Trezentos pilas jogadas fora. Bora, vamos trabalhar. Shop! Ainda bem que tá cheio. Ainda bem que tá cheio. Isso, ainda. Morro o pé zerado. E aqui ele vai... Vê logo. Viu? Viu? Viu lá atrás. Ah, boa! Ali, ó. Não, ali não dá. Calma. Deixa ele colocar a pedra aqui. Não, força pra cima. Vitor, vai um pouco mais pra lá, ó. Aí, bora. Quer ver, ó. Joga lá embaixo. Tem que ser bem próximo. Tem que ser o mais próximo possível. Dos dois. Não, o borracheiro não se pode. Não pode ser. Não é possível. Se for os que fazem socorro no meio do mundo, você pode. Não é possível. Que bom que tu encheu esse pneu no ano passado. Nunca foi usado. O original ainda. Zerrado. Ou não. Acho que sim. Bom, alguém entende e vai poder dizer. Vai vibrar um pouco nos 300 por hora. É. Vai encher o deterante. Não, é tudo. É tudo. Agora, merecido. Vou até contar, viu. Nada é tão ruim que eu não possa piorar. Mentira! É. E olha o bonézinho dele. Boné da sorte aí, ó. É. Não é isso? Às vezes acontece. Às vezes. Primeira vez na minha vida. Forte. É, galera. Furou o pneu, rapaz. Acontece essas coisas, viu. Pescaria, pescaria. Tem jeito. Enquanto for prejuízo material, tipo, perder uma GoPro, ó. Ah, beleza. Vamos tomar mais cuidado agora com as pedras aí. Pegou num toco ali. Cortou mesmo. Feio. Não tem nem conserto um pneu daquele ali. Mas vamos lá. Oh. Ah, só pra cortar. Pescaria. Pescaria. Um pouquinho depois. Pescaria. Cara, não é possível. Eu fui num rastro da Kombi, cara. E veio até aqui. Fui até lá. Foi, voltou aí. Tá, eu acho que... Coloca, coloca... Deixa o carro aí, vamos pescar. Acelera devagarinho. Devagarinho. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Não, 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 não. Vai cortar outro pneu, homem. Viu? É melhor puxar, velho. Não vai sair. Não vai sair. Sinceramente, é melhor puxar. E puxar já vai ser difícil. Eu vou lá tirar o meu carro pra ele poder voltar. Ele já deve ter visto que... Cara, não vai... Não é possível, cara. Um, dois, três. Vai. Vai, vai. Acelera, Nuno. Oh, oh, oh. Senão vai estourar. Espera aí. O abençoado, hein. Que hora tu foi dormir ontem? Fui cedo. É? Sim. Eu estou vendo o bailão. Ai, gurizada. Eu vou pôr esse vídeo no ar. Acho que não tem nenhuma traíra. Mas vai assim. Desse jeito esse vídeo. Vai. Fui pescar com... Oh, oh, oh. O negócio ia tomar mais forte. Agora sim. Fui pescar com os canterrâneos e olha o que aconteceu. Olha isso. É. Oveio não foi feita pro mato, né? Nunca. Não tem jeito. Pois é. Eu ia dizer pra acelerar e tentar sair de frente agora, mas não... Não. Mas não vai sair, né? Pode ir pior. Não, mas é. Se nós não quisermos encher de... É que lá é muito fundo. Lá é muito barro. Cara, eu não vou conseguir sair daqui pra voltar. Tem que passar aqui, ó. Eu tentei... Tem um caminho por lá. Um caminho por lá. Puta, agora eu vou ter que mandar lavar o carro pro segundo carro. Lavar o carro e mandar arrumar o pneu, né? Tchau. Obrigado. Segunda tentativa. Vai daí com bateria. Eu tenho que dar um tranquinho. Peraí, 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 peraí. Dá um resinho um pouquinho. Se dá tranquilo, o perigo é que se estoura. Aê. O Nuno tem que ir antes e ele sai no tranco. Vai. O Nuno primeiro, peraí. Vai, Nuno. Acelera. Dá-lhe. Vai. Vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Peraí, 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 peraí. Segura. Vai de novo. Viu? Vai de novo. Mais um pouco. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aê. Vai. Não, não, não. Peraí, 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 peraí. Vai. Aê, aê, aê. De novo. Peraí. Vai Nuno. Vai. 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 Vai, vai. 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 Eu acho que ele vai arrancar até o estribo, ó Teus amigos, Nuno Cara, ela tava muito atolada, velho Ô, tu deu dois trancos ali que eu acho que mexeu com a estrutura embaixo ali, eu acho Mas saiu Não, eu não digo, mas deu umas pancadas Combeu o demônio Ah, volta, vamos pelo outro lado lá Eu também vou ter que voltar por lá, que não passa mais Não, eu tenho que voltar pra casa Ainda bem que tu já tinha batido esse para-choque, né, Nuno? Não, terça-feira chega, parece mal Cara Nossa senhora Cara, é muito Não, pelo menos do livro Eu amo pescar, piazão, que dá tempo Precisa levar à frente do carro Nada é tão ruim E o pior ainda, né, Felipe? Viu? Ninguém enfia uma garateia na pele, pelo amor de Deus E o pior, né? Cara, eu vou te dizer, olha Eu já vi Já vi dia Dia ruim Dia doido Mas hoje Mas hoje, meu Deus do céu Eu vou pôr esse vídeo na hora Independente de ter peixe ou não, cara Porque O que nós passamos hoje não é de Deus E ao mesmo tempo, olha só Que lugar lindo, velho Que generoso esse lugar Olha só que maravilha E eu não sei como é que eu passei com o up ali, cara Eu dei muita sorte Porque o up é bem mais baixinho, né? E Os pneuzinhos estreitos Mas, graças a Deus, deu certo Senão seria o meu carro Que tava lá Todo lenhado agora Vamos lá Vamos pescar Acho que temos uma horinha ainda de pesca Valeu Olha como usaram essa isca, velho Cara, essa isca Zara demais, cara Aí, ó Quero ver tirar Nossa senhora Será que vem? Será que vem? Vem 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 na 17 livros Vem Vamo na raia Uma hora ia sair Nuno Essa é pra você Em sua homenagem Olha aí, moçada Na Monster Z 70 Tu vê Hoje eu peguei uma Traída de 57 Janela Foi na preta Agora tô usando a preta com rosa aqui, ó Top Vou falar pra vocês, gurizada A zarada dessa isca É um negócio fora de sério O Jimmy acertou demais Demais nessa zarada Vai Vamo lá Só fazer o sinal da cruz lá Ó Ó Perereca Venha Venha Perereca Esta é a famosa Revocada Olha o tamanho dessa perereca Olha o tamanho dessa perereca, rapaz Já vai Será que arremessa essa isca? Meu pai amado Feito, moçada Primeiro dia vencido Apesar dos pesares Ainda saem uns peixinhos Ai meu Deus Que dia abençoado E ainda eu tirei umas 57 Hoje Só que Não filmei A gente foi prospectar um lago lá Eu não filmei Então Quem quiser acreditar Acredite Quem não quiser Quem quiser tem foto Eu ia dizer Quem não quiser acreditar Veja essa foto aí então Beleza Agora a gente vai subir Tomar todas as cervejas Que tiver no freezer Comer um javali assado E amanhã tem mais Amanhã nós vamos A uma lagoa de black bass Então acompanha aí No próximo vídeo Feito? Valeu Eduardo Ó Esse aqui é o cara Que vocês vão ligar Que número tá aqui embaixo Pra vir aqui pescar O homem faz aí O assado Faz tudo ajeitadinho É só vir aí pescar Desatola carro Desatola carro Faz tudo Falou Valeu, valeu E amanhã tem mais E amanhã tem mais E amanhã tem mais